A Paz do Senhor a todos! Somos da Igreja Cristã Maranata e estamos aqui para este culto de oração das Senhoras. Convido a todos a fechar os seus olhos para fazermos o clamor ao Senhor. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Quando apresentamos, Senhor, as nossas vidas, clamando a Ti por comunhão, para que o Senhor fale conosco. Ó Deus, nós te pedimos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos entoar um hino de clamor ao Senhor. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que garante a nossa comunhão. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que nos traz libertação, por isso vou clamar. Que o Senhor vai me purificar e pronto estarei. Pra servir na casa do meu rei, por isso vou clamar. Que o Senhor vai me purificar e pronto estarei. Pra servir na casa do meu rei. Glória a Deus, aleluias. Agora nós vamos começar o nosso momento de intercessão, onde cada irmã estará orando pelos motivos citados. Nós vamos interceder pela nossa pátria. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, quando apresentamos diante de Ti a nossa pátria. Ó Deus, nós oramos para que venha ter paz. Ó Deus, nos livre de toda guerra, Senhor, de toda violência. Ó Deus, nós oramos pelos nossos governantes. Ó Deus, dê sabedoria a cada um deles, Senhor. Os ajuda, Senhor, em cada decisão. Ó Deus, cada decisão tomada, Senhor, que venha haver o temor do Senhor em seus corações. Nós também oramos, Senhor, por aqueles governantes que são servos Teus, que Te conhecem. Senhor, usa a vida deles, Senhor, para que através deles outros possam Te conhecer. Ó Deus, que venha exalar, Senhor, o bom cheiro de Cristo. Ó Deus, nós oramos, Senhor, para que Tu venha salvar os nossos governantes. Assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos interceder pelos lares, pelo convívio nos lares, pelos familiares. Vamos interceder por este motivo. Senhor, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus e colocamos, ó Pai, os nossos lares diante do Teu altar. Os nossos lares, Senhor, pertencem a Ti. E, por isso, o Senhor possa nos dar toda sorte de bênçãos, de livramentos, acampa os Teus anjos, repreenda enfermidades, aquilo que não vem do Senhor, que possamos gozar da alegria do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós agora vamos interceder pelos enfermos, pela saúde, né, dos irmãos de cada um. Clamamos, Senhor, pelo poder que é no sangue de Jesus, quando colocamos diante de Ti todos os enfermos da Tua obra. Que o Senhor possa estar enviando o anjo do Senhor nesta hora, em todos os hospitais, nos lares, meu Deus. Que o Senhor possa estar retirando toda a dor. Que o Senhor possa estar, Senhor, se fazendo presente, acrescentando fé no coração de cada um. Concedendo a cura, meu Deus. Guarda os Teus servos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos fazer uma intercessão pela vida profissional. Por aqueles que estão trabalhando, que são autônomos. Vamos levantar essa intercessão pela vida profissional. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que é no sangue de Jesus, quando colocamos diante do Teu altar a vida profissional dos Teus servos. Senhor, aqueles que já têm os seus empregos, que o Senhor possa estar conservando, Senhor, preservando a vida desses irmãos. Senhor, aqueles que estão precisando, Senhor, de uma porta de emprego. Ó Deus, opera, Senhor, abre, Senhor, as portas. Aquele, Senhor, que tem os negócios próprios, que o Senhor pode estar abençoando, prosperando. Guarda, Senhor, os Teus servos. Aqueles que estão, ó Deus, estudando para concursos públicos. Dê inteligência, sabedoria. Opera, Senhor, benção, Senhor, de prosperidade para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos ter uma intercessão pelas gestantes, bebês, crianças, intermediários, adolescentes e jovens. Senhor Deus, nós clamamos nesta hora em favor dos bebês, dos nossos pequeninos, crianças, intermediários, adolescentes, os jovens, pedindo, ó Deus, toda proteção, dá livramento nas escolas, abençoa a vida dos nossos adolescentes, coloca temor no coração de cada um deles, que eles possam Te amar, Pai, acima de todas as coisas. Livra dos oferecimentos deste mundo, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter aquele momento de oração, onde cada um põe sua necessidade, são dois minutos para orarmos ao Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Agora nós vamos entoar um louvor ao Senhor. Senhor, eu preciso ver com os olhos da fé. Sou a Tua mão, coloca-me de pé Pra continuar a confiar Senhor, as circunstâncias vêm me encerrar As lutas vêm pra me desanimar De continuar a confiar Pois quando abres meus olhos da fé Vejo que sempre me pusestes de pé Muitas promessas a mim já cumpriste Amor igual ao teu não existe Nosso bem confiar Nosso bem descansar Se tuas promessas não se confiar Nosso bem confiar Nosso bem descansar Porque não és homem para mentir Tu não mudaste Tu nunca falaste Eu creio em ti Nosso bem descansar Nosso bem descansar Nosso bem descansar Vejo que sempre me pusestes de pé Muitas promessas a mim já cumpriste Amor igual ao teu não existe Nosso bem descansar Nosso bem descansar Nosso bem descansar Por que não és homem para mentir Tu não mudaste Tu nunca falaste Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Agora nós vamos ler um texto da Palavra do Senhor, que está em Romanos 1, 4. A Palavra do Senhor nos diz assim, Declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que maravilha podermos chamar nosso Senhor. Cada um de nós, com certeza, tem uma experiência com esse nosso Senhor, que venceu a morte e que fortaleceu a nossa fé na ressurreição. Agora nós vamos encerrar este culto, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos chamar nosso Senhor. Te louvamos, Senhor, assim, por tudo que o Senhor tem sido por nós. Te agradecemos, Senhor, fique conosco. Te oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos que participaram conosco deste culto e fazemos um convite também para que continuem assistindo este culto de oração das senhoras da Igreja Cristã Maranata e também aqueles que desejarem uma oração, nós temos aqui na tela o 0800, podem ligar, pastores, servos do Senhor estão ali prontos para dar um conselho, para atendê-los à paz do Senhor. Agradecemos a todos que participaram conosco. Agradecemos a todos.